Bom, outra ocorrência de um jovem só que é em Governador Valadares, onde ele foi apreendido durante uma ação da polícia. Ele é suspeito de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O rapaz é da cidade de Capixaba, de Barra de São Francisco. Vários materiais foram apreendidos na operação. O sargento Ricardo Costa gravou um vídeo. Temos informação que havia ocorrido o disparo de arma de fogo. É nas proximidades da esquina da Rua 6 com a Rua da Semiga, no bairro Trevo. Depois dessa informação, nós realizamos uma operação batida policial, onde um popular, que não quis se identificar por termo empresária, informou que o autor desses disparos estaria com intenso tráfico de drogas no local da ocorrência. Depois dessa informação, nós monitoramos o local onde foi visualizado a traficância. fizemos o circo na residência e adentramos. O indivíduo tentou evadir, como estava cercado, foi abordado. E conseguimos lograr êxito na apreensão do material. Tem uma passagem por tráfico de drogas com um posto de arma de fogo. Ele é oriundo da cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, onde também tem outras passagens pelos mesmos crimes, envolvimento com gangues no local e informações dos policiais daquela localidade que ele está corrido do local de lá por causa dos atritos que ele tem lá. Foram 26 pedras de crack, acho que R$ 222 em dinheiro, duas balanças, um pino de cocaína e diversos outros pinos de plástico vazios que seriam usados na traficância.